É a primeira Academia de Capoeira do mundo e a quinta Academia geral de todos os esportes no Brasil. É a primeira Academia XI que é o Belo Horizonte para Capoeira e é a primeira Academia XI que é o primeiro esporte em Brasília. Aí o Elio colocou o nome Centro de Cultura Física Regional e muitas pessoas perguntam por que no nome não tem capoeira. E depois eu me perguntou por que no nome de Capoeira não comece. Porque quando ele fez a Academia dele, a Capoeira ainda era proibida no Brasil e ainda estava no Código Penal. Então não podia ter o nome Capoeira senão registrado. E Capoeira não durou no nome de Capoeira, por que no momento em que ele foi a Academia de Brasil, foi a Capoeira em Brasília. Então, o que é Capoeira aí? Capoeira regional em suma, é uma grande ideia que o mestre Bimba teve. E o que é Capoeira regional? É o Batuque, que era uma antiga luta que existia na Bahia. A Capoeira regional é Batuque, que é um grande desafio na Bahia. Mais a Capoeira Primitiva, que ainda não se chamava de Angola. E mais a criatividade do mestre Bimba. Isso tudo aqui é que veio a ser chamado de Capoeira regional. Que é da região da Bahia, o mestre Bimba com isso, porque é da região da Bahia. A Capoeira regional, ela é soteropolitana, quer dizer, é da cidade de Salvador. E o Batuque, muitas pessoas perguntam o que era o Batuque. Essa luta dos descendentes dos escravos de Salvador foi muito perseguida pela polícia, acabou indo para o interior e daí sumindo. Isso foi um esforço de Salvador e foi muito desigualdade. O pai do mestre Bimba era campeão de Batuque. E o pai do mestre Bimba era campeão de Batuque. Ele conhecia muitos movimentos do Batuque, se aproveitou disso e introduziu, adaptou alguns movimentos desses do Batuque para a Capoeira. Então, ele teve muitos movimentos de batuque e ainda teve que integrar a Capoeira. Muitas pessoas perguntam, que movimentos são esses? E muitas pessoas perguntam, quais movimentos são esses? Por exemplo, vingativa, banda de costas, banda traçada, isso tudo são golpes adaptados do Baú. Por isso que não tem na Capoeira Angola. Só na reunião não. Banda de costas, banda traçada? Não. Banda de costas, banda traçada. Não dá para traduzir, banda de costas. Banda de costas, banda traçada. Banda de costas, banda traçada. Banda de costas, banda traçada. É o simbolo de Salomão. Simbolo do Salomão. Na Bahia, todo mundo usava muito esse simbolo. Pedurado pescoço, pulseiras. Para dar sorte. E pintavam na porta das Casas. Das war glückssymbol. Von Centeria. Você tem o R2, você tem o H3, eu fiz o C5 em um momento. Eu percebi que apenas colocou a roda da capoeira e o R da regional no meio. E a moldura, né? O C5 está para a roda da capoeira e o R para o regional. Boa, mais um. Esse símbolo, esse aqui, antigamente não tinha camisa pintada assim, como a gente tem hoje, a estampa. O escudo era bordado na camisa da gente. Essa aí é minha camisa, eu ainda tenho a minha camisa, que eu tenho na rola com a estampação. A mulher é esse mesmo bordado. Isso aqui é uma gravura de 1909. é a mulher que a gente tem que ver. Isso aqui é um... uma gravura de 1909. E você vê que... é a mesma. É o mesmo símbolo. com a terra cruisen lá em cima, os pequenos adereços que o mestre me colocou ali. mas aqui é o bem refletindo e o mal. E a moldura é uma cobra. Isso aqui foi que. Um pequeno apóstolo, que fez aqui, Elifas Levy, o desenho vai ficar, Elifas Levy. Elifas Levy. Elifas Levy. Bom, quais são os fundamentos da capoeira regional? Os fundamentos da capoeira regional. Exame de admissão, quando você entra? Exame de admissão. Exame de admissão. Quando você entrava na academia, o mestre fazia um teste com você, para ver se você podia se matricular. Quando você na academia ainda está, então o mestre fez um teste, mas você precisa saber se você puder ir na academia. No começo, ele disse que pegava o cara que chegava, se apertava aqui, disse aguenta um minuto aí, apertava. Se a pessoa vai estar matriculada, se não, vai embora. Quando eu entrei na academia, o mestre viva já tinha mudado esses anos. Que sorte, mestre. Por isso que estou aqui falando hoje. Ele já mandava você fazer uma ponte, ele ajudava. E, por isso que não, não. Até trocar a mão no chão, para ver sua coluna, sua junta. Uma queda de rim para o lado, uma queda de rim para o outro. Uma pequena parada no meio, bater nos calcanhares, para ver o equilíbrio. E, por isso que você não sabe, para ver se não fossem dois? Ah. Ah, não. 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 Ah, ele dizia se você podia se matricular ou não. Criou também o batizado. Não é só o taufique. Hoje batizado virou até sinônimo de festa de capoeira, né? Eu já fui até batizado que nem teve batizado, era só o nome. Eu fui a alguns batizados que não tinha batizado, era só o nome da festa. Mas toda vez que a gente faz uma festa que diz que vai ter um batizado de capoeira, a gente devia dar um crédito, porque foi o mestre Bimba que criou isso. Na capoeira primitiva, na capoeira antiga, não tinha isso. Só que o batizado feito na academia do mestre Bimba era o aluno jogar pela primeira vez com um aluno formado com um professor ou com outro mestre. Taufe, em mestre Bimba, era só que um joelho, quando o joelho datou, ele primeiro jogou com um joelho, o joelho que já graduou foi. Não tinha isso, ele tinha de dar uma queda no cara para batizar. Taufe foi a senhora que o joelho atrapassem. Quem batiza é o padrinho. Na igreja, por exemplo, você escolhe o padrinho para o seu filho, porque se você morrer, aquele padrinho é responsável por você. Por exemplo, na igreja, você escolhe o filho para seu filho, para que, se você morreria, o que o filho passa. Você já foi a um batizado na igreja, que o cara pega o menino e joga na parede? Para mim, é isso não é assim, então o filho do filho para você. Põe a terra na cabeça do chão. Não, não. No batizado na capoeira, o aluno que você está batizando, é a mesma coisa com a criança. Se você derrube, ele vai se machucar. Se você joga ele na cabeça, ele vai se machucar. E na capoeira é o mesmo, porque quando você começa a fazer uma capoeira, quando você coloca o filho para 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 o filho, ele vai se perleta, porque ele é como um filho, que não é claro, ele vai se ver. Os alunos do Mestre Biba tinham a maior honra, quando eu encontravam quem o batizou, ele, pô, meu padrinho. Até hoje as pessoas me encontram, meu padrinho, as pessoas que eu batizei, isso é uma grande honra. Meuselinda, isso foi uma grande honra, um fã tônio de Gontem. E quando alguém é ire Unto do Gontem que se encontravam, ele vai sempre ir para o filho, e vem sempre falar, ah voilà, salve, um fã tônio de Deus doi. Isso foi uma pessoa essa respeitosa. Hoje, quando o cara batiza aqui em terra, com a cabeça do chão, ele encontra o padrinho, aí o cara já se voitou, Cega essa coisa dessa porra! Quando a pessoa que se torna, fica mais orgulhoso porque a pessoa que se torna no chão se torna no chão O cara cresce na capoeira O cara cresce na capoeira pensando Quando eu estiver melhor, esse Natal vai vir O que ele fez comigo, ele vai vir O cara cresce com isso na cabeça esperando o dia de jogar com o Padrinho para fazer a mesma coisa Então quando for batizar os caras, cuidado! Então criou também um exame para a formatura ele criou a formatura do capoeirista E aí ele fazia uns exames quatro domingos seguidos ele fazia o exame lá na Maralina pedindo movimentos a todo mundo podia fazer o exame No fim ele escolhia aqueles que iam se formar Então foi assim que todos os caras poderiam fazer a provocação e isso foi um vier sábado ao lado ao lado na Maralina E ao fim o mestre Bimber tira-lhe a provocação hoje quando a pessoa vai ganhar o cordão tem aluno que não ganha o cordão e fica o mestre não me deu o cordão porra, não ganhou o cordão reclama, fala com um, fala com o outro lá, quando o mestre escolhia os quatro ele não dava satisfação a ninguém nem ninguém pedia ficava esperando a próxima formatura hoje em dia é assim é que as pessoas entusiasmam e perguntam e perguntam e perguntam que não ganha o cordão e perguntam e perguntam se que o cordão ganha e perguntam e perguntam e perguntam e perguntam e perguntam a final foi isso mesmo a gente apropriamente dita aqui tinham paranifo orador tinha Madrinha todo mundo te levar uma Madrinha tinha uma formatura tinha uma formatura que tinha Madrinha ou orador O Paranifo é o seguinte, o Paranifo é a pessoa escolhida pela turma para representar aquela turma para se formar. Isso existe na universidade, existe tudo, entendeu? É o Paranifo. E o orador é o que vai lá e fala quantas coisas, como é a formatura, porquê da formatura, porquê que nós vamos fazer isso? Um artista. Um artista. Um artista. E um artista que é o que é o que é o grupo. E um artista. Madrinha? Un artista. Esquece a madrinha. Na formatura, o mestre Bimann não dá o de bom. Não dava, era uma medalha que ele colocava no peito, aquela medalha era seu diploma de formato, e um lenço no pescoço que era sua graduação, um lenço de seda, só usava naquele dia, e só usava naquele dia. A medalha ele mandava fazer, essa aqui é minha medalha, escrevia Centro de Cultura Física Regional, diploma, aí vinha o nome do cara, Raimundo César, que sou eu, nem eu sei o que, e aqui a data quando o cara formava, a minha, 25 de setembro de sessenta e cinco. E aí, o nome do cara é da academia, o que você quer dizer? Tá lendo aí, mestre. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, 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 o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Ô mestre, tinha dois anos de idade, mestre. Que eu? E agora, que é pé de chegar na roda, quer me pegar... Mas, rapaz, você sou eu amanhã. Meu filho vai chegar aqui e vai dizer a você, mas rapaz, que velhinho que joga legal. Isso aqui era um convite de formatura. Essa foi a última formatura do mestre Bimba na Bahia, antes de ir para Goiânia. No dia 28 de junho de 1973. Depois dessa formatura ele foi para Goiânia e um ano depois ele morreu. Isso é três cruzeiros, mestre? Rapaz, isso é cruzeiros novos, né? Não é dessa mudança do Brasil. Não sei nem o que é que vale. Então tinha demonstração pelos alunos formados dele. Depois tinha a formatura, samba de roda e depois o samba duro só de homem. Isso era realizado no nordeste de Amaralina. Aí como os caras estão filmando, a gente veio aqui e fez... Olha, Marco Antônio está filmando, porque isso aí fica gravado e ele não pode vender. Marco Antônio está filmando porque eu estou dizendo que se vender vai entrar na porrada depois que eu negociar ele. Eu vou distribuir de graça, mestre. Eu não estou comendo nada disso. Não tinha mulheres. Mulheres se formavam. Espera aí que eu vou falar isso lá na frente, porque não tinha muitas mulheres na academia. E tinha um curso de pós-graduação. Um curso de especialização. E as emboscadas que eram realizadas nas matas. Mestre Lima treinava você para a defesa pessoal na rua, quando três, quatro pessoas lhe atacassem, cinco, seis. Era muito legal. A graduação que o mestre Lima criou é a primeira graduação para a capoeira. Ele criou-lhe em lenços. Era o lenço de seda porque o capoeirista do passado usava um lenço de seda no pescoço com medo de tomar navalhada. A navalha não corta a seda. Então, o primeiro lenço era o azul, que era o lenço do formado, o aluno formado. O blau era o primeiro, quando o aluno formado fazia o curso de especialização. O terceiro era o amarelo, que era o segundo curso de especialização. Onde tinha dado mais ênfase à defesa de faca, dessas coisas de armas. E o terceiro era o Galaxy, que era o segundo curso de especialização. Ele era especializado contra o batismo. E o branco, que era o lenço, que o West Vima dava. Aquelas pessoas já tinham feito muito pela capoeira regional. Era o lenço de mestre. Então, a ginga era um movimento fundamental da capoeira regional. A ginga era o primeiro movimento da capoeira regional. O West Vima dizia que a ginga é a alma do capoeirista. Muitas pessoas não gostam de treinar ginga. Muitas pessoas não gostam de treinar ginga. Quando a gente puxa uma aula que bota uma pessoa para a ginga, o cara fica com agonia. Ele só quer golpes espetaculares. Bater no teto, subir na parede. Mas o básico quer xingar e ninguém quer. A ginga é a coisa mais antiga que existe. A ginga é a coisa mais antiga que existe. É andar para frente. É ir para frente. A ginga é perna atrás e mão na frente. Não é isso? A ginga é isso. Então, você andando na rua normal, você vê que a perna atrás e a mão na frente. Tem uns caras... Tem algumas pessoas aí que estão ensinando ao contrário. Estão ensinando a gingar assim. Você já viu alguém na rua andando assim? Estão ensinando no lugar com você. Fica bom porra! Olá, doutor! Tem outro maluco aí que está gingando. Parecendo um robô. Um cara fica... Parecendo um robô, Se você vê alguém andando na rua assim, está maluco, né? Então, se você vê alguém na roda também, doido assim, tá bom, tá bom, tá bom, tá normal, a ginga é pessoal, você não pode gingar igual a mim, não posso igual a ele, cada um tem sua ginga pessoal, pelo seu biotipo. O básico é o mesmo para todo mundo, perna atrás, mão na frente, mas o balanço, essa coisa, o jeito de andar, você olha numa sala, as pessoas dançando, não tem ninguém dançando igual, um ao outro. Se todo mundo gingasse igual, era muito chato. Se todo mundo gingasse igual, era muito chato. Ô, tá aí, ó, o mestre Bima ensinando a gingar, perna atrás, mão na frente, aí, ó. Tá? A gente tem o mestre do bimbo, Léo, ginga. Peraí, 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 aqui tem roubo violento. Viu, Marcatório? O mestre Bima... Tem que gravar aqui falando assim, porque aí o cara... Na hora da edição, né, mestre? Não, mas você note que o mestre Bima gingando, se você tirar uma linha daqui, ó, ó, reta, entendeu? O corpo meio inclinado, não pode ser assim, pesão, assim, nem muito louco, assim, com esses caras que querem gingar. Mas, o corpo, ó, é, o corpo, ó, na frente, ó, na frente, ó, na frente, ó, na altura do rosto. Aí dizia por quê? Essa mão tão alto, só depois cai pra aqui, porque se você treinar aqui, você cai pra aqui. E no início, ele trouxerou-se assim, porque o arco de volta, com a espécie. O mestre era tão invocado com o estador de ginga, que ele criou esse esquema para você aprender a gingar. E o mestre Bimba trouxe muito sobre a posição de ginga, que ele fez um esquema. Ele desenhava isso no chão, com uma abertura maior do que o ombro, um pé no A e outro pé no B. Ele desenhava isso no chão, com uma abertura maior do que o ombro, um pé no A e outro pé no B. Puxa a perna do A para o D, volta, depois puxa do B para o C e volta. Nunca, nunca puxa do A para o C, nem do D, que fica duro. O cara fica duro assim. Tem que fazer isso aqui para poder dar o balanço. E o cara diz assim, quando a duas A para o D e o B para o C, unir A para o C e o B para o D, E o cara diz assim, não, mas se gingar, cruzando a perna assim, toma rasteira, bom. Eu já tomei mais de mil rasteira, mas nunca na ginga. O cara diz assim, não, mas nunca na ginga. Pô, tá todo mundo deficiente para dar rasteira na ginga, eu tomei muito medo. Com respeito aí, já não vou falar desse assunto não. E em Capoeira não tem se. Em Capoeira não tem se você der isso, eu vou fazer aquilo. Se você der. Pode ser. Mas pode não ser também. Em Capoeira diz assim, Eu fico falando aqui, a faceira viajando ali no negócio ali. Hoje eu to batendo ela olhando aí, quanto ar tem isso aí. Tá roubando também, mestre. Estou roubando aqui o esquema de movimentos básicos. Então, mestre vim a dizer que a U negativa por ir enrolar e todo mundo devia saber. Hoje, ninguém quer dar a cocorinha, diz que faz, sai por lá de cá, sai por lá de cá, só tem um problema. Quando você dá a cocorinha debaixo do golpe, você tem milhões de possibilidades de atacar. E quando você só esquiva, você só esquiva, mas não faz nada no cara. Não é que a esquiva esteja errado, que existe esquiva na regional também. Não é que a cocorinha esteja muito certo ou que esteja errado. Não interessa isso. Eu to mostrando a metodologia na academia do mestre vim. Cada qual usa o que aprendeu e o que acha que é normal, que é melhor. Então, ele dividiu os golpes dele em golpes traumatizantes. São golpes que atingem o aniversário em forma de pancada, que você dá para partir. São esses aí. A capoeira regional tem 52 golpes básicos, fora as variações, as combinações que variam de professor para professor, de capoeira para capoeira. Esses são os golpes básicos da capoeira regional. Então, há mais distantes. E a capoeira regional tem 52 versículos diferentes. Não precisa ler, o nome não precisa traduzir. Outro dia eu fui num lugar e aí eu falo na U e a menina querendo traduzir o que era U, passou meia hora para traduzir o que era U. A U, A U, A U, A U. Era o que é a U, ele não sei o que é a U. Aí ficou essa discussão meia hora. Galipuros desequilibros. Galipuros desequilibrantes. E aí ficou essa? Galipuros desequilibrantes que são utilizados para derrubar o diferentes rares, Não são menos perigosos do que os golpes traumatizados, você pode derrubar uma pessoa ou bater com a pessoa e morrer, mas o objetivo não é esse. O objetivo do golpes é só derrubar. Não são menos perigosos do que os golpes são, porque você não pode desfazer, você pode desfazer, você pode desfazer e desfazer e desfazer, mas não é o objetivo do golfe. O que são esses aí? Vingativa, todos esses. Muita gente discute com a bênção. Não, a bênção não é traumatizante, não. A bênção é dada para derrubar. Se você quer traumatizar, dá um martelo, dá um ponteiro, dá um diabo. Não, a bênção é dada para a bênção. E um movimento de projeção. E um movimento de projeção. Então são os que a gente chama de balões, arqueado, balão de lado, bentinho, crucifixo, são todos movimentos para açoitar o adversário de balão, jogar o adversário de balão. E a grande lance do mestre Bimbo foi essa aqui, a sequência de ensino. Ele criou a sequência de ensino, que é a grande sacada dele. A sequência de ensino, só entram 17 movimentos da capoeira. O mestre Bimbo foi muito feliz quando fez isso aqui. Ele utilizou para fazer a sequência só os movimentos que saem em todo jogo de capoeira, geralmente saem em todo jogo. Tanto isso é verdade, que se você tirar esses movimentos, você não consegue jogar capoeira. Mesmo tendo os outros todos. E para saber se isso é verdade, se você não fizer essas aqui, você não consegue jogar capoeira. Bom, você vê que uma sequência de ensino, um aluno na sequência de ensino, ele faz 154 movimentos. Na sequência, na sequência, na sequência, ele faz 154 movimentos. Na sequência, na sequência, ele faz 154 movimentos. Os dois juntos fazem 308 movimentos. Os dois juntos fazem 308 movimentos. É, entre aspas, talvez o maior catar que existe em lutas, em número de movimento. Vai traduzir catar? Catar. Catar. Ah, catar. Você pensa em catar? Catar. Mas vocês... É... 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 Criou também a cintura desprezada. Cintura desprezada. Cintura desprezada. Que é uma sequência de balões que a gente fazia todo dia antes da aula. São só esses balões que entram. Existem outros balões, outros movimentos de projeção, mas só esses que entram na sequência. São sete movimentos. Os dois juntos fazem 14 movimentos. Criou a orquestra dele da Regional, que é um birimbau e dois bandeiros. Na capoeira não, você usa três birimbau, um atabaque, um pandeiro, um agogô, um reco-reco. Na capoeira regional é só um birimbau e dois bandeiros. O mestre Lima não colocava atabaque. O mestre Lima era de canoblé. O atabaque era um instrumento sagrado do canoblé. Ele não colocava na capoeira. Era um birimbau e dois bandeiros. Em Angola há muitos instrumentos. O atabaque, o agogô, o reco-reco. O reco-reco. O alisafo, o trui, birimbau. O mestre Lima é só birimbau e o atabaque é só um canoblé. O atabaque é um instrumento sagrado do canoblé. O atabaque é um instrumento sagrado do canoblé. Os toques da capoeira regional são esses aqui. O mestre Lima deixou gravado isso em CD, em LP. E depois CD. O mestre Lima e os toques da capoeira regional. O mestre Lima acerta etc. O mestre Lima. Então, IUNA, eu quero o jogo só para alunos formados ou mestre do professor. IUNA, eu quero só para alunos formados. O mestre Lima é só para graduação de alunos formados. Boa, mas o mestre mesmo? O São Beto Grande, que caracterizava a Capoeira Regional, era todos os alunos, os professores, todo mundo jogava o São Beto Grande, todo dia na academia. Jeden Tag, é o São Beto Grande. Cavalaria, que era um toque só de aviso. Cavalaria, que era um toque só de aviso. Banguela, não é Benguela, Benguela é na África, é Banguela. Santa Maria, Idalina e Amazonas, que eram toques médios. E o hino da Capoeira Regional, que era aquele panha laranja no chão discutido. Rolê, rolê. Na roda de Capoeira, os toques que você vê na roda são esses aqui. Na Capoeira Angola, você vê o toque angola, sombento grande ou sombento pequeno, ou os três, cada bimbal tocando um, como fazia Paulo Os Anjos. Na Capoeira Regional, se você sabe São Beto Grande, Banguela e Una, você dá para ensinar a Capoeira Regional. É bom que saiba todos os outros toques também. Mas esses três são os básicos da Capoeira Regional. Na Capoeira Regional, se institui Tazes, Rytme, para ensinar a Capoeira Regional. A Una é esse pássaro. E Una é esse vogel? É a ave em extinção. É a ave em extinção. É a ave em extinção. Quando eu... Vai ser extinto, vai acabar... Luz estenta. Luz estenta. Luz estenta. Luz estenta. Quando eu estava aprendendo... Um toque de Una, quando eu estava aprendendo Biripau na Campeira de Machibimba, aí eu dizia, mestre, vê se essa Una está boa. Aí eu tocava e ele aí fazia assim. Ele ia olhar para mim e fazia. E o macho, ia embora. Tá, claro... NETAdimensional. Quando na Madame Eata Boa... Ele dizia jитいます, viu,ư, a casteo de uma guitarra, por que alas l Hate Book no Segue dizendo ... Aí eu ficava, ''처� temperature whenever eu veia'r gássaro'' parabéns aos dois zamentos. Não tinha penetração para perguntar a ele, discutir com ele sobre isso. E ele não tinha vontade para perguntar, não para perguntar, o que isso significa? Aí eu ia para casa e ficava. Uma semana depois, eu vinha, vinha a segunda aqui. Aí tocava... Uma vez mais tarde, ele olhava assim e falava, e a fêmea? Aí ele olhava assim e falava, e a fêmea? Aí ele olhava assim e falava, e a fêmea? Aí eu passava mais um tempo... Chegou a fêmea. A fêmea sempre cai. Aí eu ficava mais um tempo sem entender. Ohne que ele se verstando, o que isso significava... Aí um dia, eu cheguei mais cedo e fiquei olhando ele tocar. E um dia, o mestre Victor Bois Gruner, na academia, e ele viu como o mestre Bibera gespilte. Aí ele olhou para mim e disse, está me roubando. Estou olhando ele tocar. Estou querendo ver esse macho e essa fêmea. Aí ele... No toque, o macho canta grosso e a fêmea responde fino. Então o toque da Iuna é o macho cantando e a fêmea respondendo. Quando você faz tons, 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 tons... É o macho. Aí ele fala... É a fêmea. Aí eu, porra, por que eu não disse isso antes? Então a Iuna é isso. É o macho chamando a fêmea e a fêmea respondendo. Por isso quando a gente fazia show... Aí... Quando a gente fazia um show, a gente fazia Capoeira do Amor. Um homem e uma mulher jogando. Um homem e uma mulher jogando. Um homem e uma mulher jogando. Aí era um jogo sensual. Isso era um jogo sensual. Quase sexual. E era utilizado o toque de Iuna por causa disso. E minha mulher não é. Agora, desse... Iuna é o que vocês vocês dizem. Mas isso era em que Malé, mas? Não, no Olô du Maré. No Show que a gente fazia Olô du, Olô do Maré. Nos fãs corregos, o folclore de Pessoal. Que show que a gente faziam? Não é esse Olodum que tá aí tocando não, é o Olodum da gente que é mais velho que esse que tá tocando. E assim, é uma outra Grupa de Olodum, que não tinha que jogar. Então, a Angola e a Regional é como Dama, o jogo de Dama e Xadrez. Angola e Regional é um jogo de Chach ou de Dama. O tabuleiro é o mesmo que a roda. Porém, os jogos são diferentes, cada qual com regras e filosofia própria. Você não pode jogar Angola e eu jogar Regional como você ao mesmo tempo. Alguém vai se machucar. E eu já sei até quem é, mas... É como Dama e Xadrez, por exemplo. O cavalo não pode comer a rainha. Ou o bispo comer a Dama, é até um problema eclesiástico. Então, não pode. Ou você joga Angola, todos os dois, ou todos os dois jogam Regional. Ou a Capoeira Moderna. Contemporânea é tempo. É tempo de hoje, moderno de hoje. Mas a Regional já foi contemporânea minha. É tempo de hoje.